O que é o Júnior? Guilherme Paede dominou de costas. Faz o giro e bate pro gol! 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 Ela chega nos pés do Paredes, tem espaço pro chute. Ele limpa, bate com desvio! Gol! Levantada pra área, Naninho ajeitou. Guilherme Paede virou, bateu! Gol! Na ponta, pro Paredes, pra bater cruzado! Gol! Gol do Vila! Mais oito, quando chega o Vila, Ronald, o cruzamento na área. Olha o gol do Vila! Gol! Bola chega no Léo Duarte, vem cruzamento na segunda trave, tentativa do toque de cabeça, vai sobrar Guilherme Paede! Gol do Vila! Gol do Vila! Lá vem o passe pro Paredes, dominou, abriu aqui pra Caio Danta! Guilherme Paede, bom levantamento, a bola esticada na área! Tocou tirada ali pelo meio, o Diego Renan lançou na área, tocou de cabeça pelo meio, rica, o meia! Tocou tirada ali pelo meio, a bola está na área, vai passando no fundo, Luciano Naninho, bola com ele, Naninho, perna direita, limpou, bateu pro gol com desvio! Paredes, olha o tapa do Guilherme Paede, a bola chegou no Everton Brito, pode tentar o chute, ele rolou, olha a chance! Levantamento, no comando, toque do lado, vem o Paredes, na trave! Abriu do lado esquerdo, o Paredes, bateu pro gol, na trave! No rebote, pra fora! Gole, a matada no peito do Guilherme Paede, no travessão! Paredes, pode dar no gol, Guilherme Paede, na trave! Esperando que o time faz dentro de campo e manda na trave o Paredes! Paredes, polou pro Paredes, na cara do gol! O contra-ataque, Guilherme Paede é quem puxa! Vai passar Neto Pessoa, clareou a jogada pro outro lado, Everton Brito, saiu o goleiro! Paredes, cruzamento, bola pra área, subida, cabeceio na trave! Paredes, vai pro mano a mano, olha o Vila descendo, vem o levantamento lá dentro! Paredes, vai Guilherme, al arco! Golazo! Paredes, gol! Gol! Paredes, punta a correr Guilherme Paede, de cabeça, vino con bustos, vai! La tiene Bustos, dejó para Guilherme Paede, se esconde en Talleres, Guilherme Paede, golazo! Gol! Levanta Poche, Paede, vale, Paede, lo tiene, Paede, gol! Gol! Chapa, rebote, paredes, gol! Escaparam ali do Marcos Vitor, invadiu a área, rolou a chance, gol! Para que gane por este costado, Paredes, que bien le hizo solito Busto, mano a mano, ahí está el tercero, ahí está, mano a mano, mano a mano, sale Penedino, ahí está, gol! Va Paredes, el centro para Valosi, ahí está! A correr Paredes, no puede Navarro, va Paredes por el medio, Moreno, pilota para Moreno, está el cuarto, Moreno! La juega con Valosi, es buena pelota, Pochettino tiene el empate, gol! El centro de pared de Tenabria! El centro de pared de Tenabria! Noticias de la ciudad de Tenabria! ECHO, con Ian Cardenas y Atividad de Tenabria! ECHO! Lay number con bands, board! paredes, gol! O que é isso? 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 O que é isso?